Dos estilhaços da morte, a âncora da ressurreição, é sentida por demais pelo Senhor, a morte de seus santos, seus amigos, Salmos 115, versículo 15. A morte já levou para junto de Deus muitos a quem amamos e alguns diríamos cedo demais, mas não importa a idade, dias, semanas, meses, décadas. Será sempre cedo demais a partida de alguém que amamos, que desceu conosco a rede da vida, com as linhas tênues do amor, a vida, da alegria, da esperança e da fé, da ternura, da sensibilidade. Lembremos as palavras do Bispo São Braulio de Saragossa, que assim exclamou, Ó morte, que separas os casados, e tão dura e cruelmente, separas também os amigos. Unamos, unamos em oração, por nossos entes queridos e com eles, procurando o olhar além da morte, o olhar pascal, buscando vislumbrar as fronteiras da eternidade pela fé, ultrapassando os limites da existência, morte, mistério que nos acompanha inexoravelmente, ressurreição, mistério que nos acompanha muito mais que inexoravelmente. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Interrogou Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55, a primeira carta. A morte, sobretudo, quando súbita, deixa-nos um vazio, deixa-nos estilhaçados. Porém, firmados na âncora da ressurreição, em profunda comunhão e oração, temos a esperança de que um dia nos encontraremos, e toda lágrima ser enxugada, todo pranto será removido, porque a vida não termina, para quem, pelo amor, foi nutrido. Eu sou o pão da vida, disse Jesus, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, viverá para sempre. Aqueles, a quem amamos, tendo combatido o bom combate da fé, apresentaram-se diante de Deus, para receber a coroa da glória. E nós que ficamos, continuemos, descendo nossa história, a culminar no epílogo da eternidade, junto de Deus e de todos aqueles que amamos, e que esperamos, também com ele estar. Superemos a dor dos estilhaços da morte, com a fé na mais bela notícia, que podemos, ao mundo anunciar, testemunhar. A ressurreição do Senhor, a vida que venceu a morte, para que nele e com ele, também a vençamos. Quando a morte nos abraçar, que seja a passagem para o abraço, com quem mais cedo partiu, aqueles que tanto amamos, e nos esperam. Dos estilhaços da morte, a âncora da ressurreição, é sentida por demais pelo Senhor, a morte de seus santos, seus amigos. Amém.